Você é sua cor, minha filha, você ainda quer essa mulher Ela quer viver sozinha sem seu amor, minha filha, você ainda quer essa mulher Ela quer viver sozinha sem seu amor, minha filha, você ainda quer essa mulher Ela quer viver sozinha sem seu amor, minha filha, você ainda quer essa mulher Ela quer viver sozinha sem seu amor, minha filha, você ainda quer essa mulher A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.